Estamos surpreendidos aí pela chuva Felizmente a chuva pegou a gente, hein Pepe? O que que faz agora, hein? O que que faz agora, hein? Toma a chuva, compra a capa Como é que faz, hein? Rapazada, não sei o que tá acontecendo aqui, hein? Tá tudo escuro, que porra é essa? Salve, rapaziada! Estamos aí, conversando, brasileirão! Tava vindo com o Pepe, só que o Pepe pegou o superior norte, tá lá em cima. É isso aí, estamos vendo aqui o showzinho, ó Tive o show agora, a taça do brasileirão tá ali É isso aí, daqui a pouco! Ação! É o campeão, o campeão, o campeão, o campeão querido, do coração! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Morre, 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 mor Caleta, 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 eu sou Palmeiras sinceros, vivendo todas que virem, é o campeão meu portão, é o único amor, caleta, 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 caleta. Eu amo todo mundo, amo todo mundo, só quero você, eu amo todo mundo, eu amo todo mundo, só quero você. É, rapaziada, eu tava aqui dando um intervalo aqui, andando aqui, encontrei o Pedro Henrique, já troquei uma ideia com ele aqui, né, de São Paulo. É, São Paulo, da Sanã, Zona Norte. E aí, o que tá achando do Palmeiras? Tá, jogou no bem. Primeiro tempo, né, o primeiro tempo. Tá bem, só o juiz que naquela do Dudu deu, hein, mas o Goulart também sentiu, né. Quanto você acha que vai ser aí? 3x0, mais um do Deverson e o do Dudu. Tá ótimo. Quer mandar um salve pra alguém aí? Mandar um salve lá pro da Sanã. Da Sanã. Valeu? É, né. Valeu, mano, obrigado. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é isso rapaziada, mais um jogo uma vitória excelente do Palmeiras 4x0, Rogério mais freguês do que nunca queria mandar um abraço pro pessoal que eu encontrei na volta do jogo, o Eber e o Guilherme, eu acho que é esse o nome deles não lembro direitinho, mas se inscreve no canal, daqui a pouco tem um donate e é nóis, se inscreve aí vamos chegar aos 100 mil, ajuda nóis rapaziada fui e é nóis, se inscreve aí